Bom, gente, bom dia. Bom dia, eu trabalho na área de transferência de tecnologia da GSTEC e, como a Manuela mencionou, a gente está num período um pouco confuso dessa nova legislação, porque nós temos uma lei em vigor, temos um decreto regulamentando a lei, no entanto, a gente não tem o sistema eletrônico de cadastro do MMA disponível para que os pesquisadores cadastrem as suas atividades. Apesar disso, a lei está em vigor. E o que acontece? A Fiocruz, como a Manuela mencionou, criou diversas ações para a gente poder lidar com essa situação enquanto o sistema eletrônico do MMA não fica pronto. Então, o que a gente resolveu, decidiu fazer? Criar um sistema da Fiocruz para que, nesse período que nós não temos o sistema do MMA disponível, que a gente possa cadastrar as nossas atividades no sistema. Nós criamos esse sistema eletrônico da Fiocruz para que a gente possa cadastrar essas atividades que ocorreram do dia 17 de novembro de 2015, que foi quando a lei entrou em vigor, até o momento que o sistema do MMA passe a funcionar, que a gente não sabe ainda ao certo quando vai ser. O objetivo de ter criado esse sistema é para que a gente possa ter a rastreadibilidade dessas informações, porque, conforme a Manuela mencionou, o artigo 118 do decreto, ele diz que nós não vamos sofrer nenhuma sanção se cadastrarmos essas atividades no sistema do MMA, quando ele estiver disponível, naquele período de um ano depois que o sistema entrar no ar. Então, se a gente não cadastrar, se a gente não tiver essa informação organizada para passar isso para o sistema eletrônico do MMA, nós vamos sofrer sanções, porque a gente vai ter esse período de um ano para cadastrar. E levando em consideração o tamanho da Fiocruz, todas as unidades que realizam acesso ao patrimônio genético, é muita coisa. Então, o objetivo desse sistema é isso, a gente ter essa informação organizada para depois passar para o sistema do Ministério do Meio Ambiente. Então, esse é o sistema de cadastro. Então, essa é a página inicial. Quando você entra nele, já tem ali, clique ali se for o seu primeiro acesso. Se você já estiver cadastrado, é só você colocar o CPF e a senha entrar. Senão, você vai clicar ali no primeiro acesso e vai cadastrar os seus dados. Vai cadastrar o seu CPF, nome, e-mail, qual é a unidade e uma senha de acesso. E aí, a gente entra com informações sobre o projeto. Então, tem diversas informações sobre o título do projeto, a data de vigência, o objetivo, qual é o produto que é esperado, se tem algum tipo de financiamento, se existem empresas envolvidas. Então, você pode clicar ali e listar as empresas ou instituições outras que estejam envolvidas no projeto e as informações sobre o acesso. Como a Manuela disse, esse sistema da Fiocruz, ele foi construído baseado nas informações que a gente teve acesso sobre o próprio sistema do MMA. Então, a gente fez com base naquilo que a gente já teve acesso para que fique mais próximo possível daquilo que vai existir. Então, são informações sobre o acesso, se é acesso ao patrimônio genético, se é só conhecimento tradicional associado ou se são os dois, se é pesquisa ou se é desenvolvimento tecnológico ou pode marcar as duas possibilidades também. O título do projeto em inglês, resumo do projeto, as palavras-chave e as informações sobre a amostra em si, a que você está utilizando, qual é o patrimônio genético que você está utilizando. Então, você vai marcar lá se é uma planta, se é um vírus, se é animal, tem todos os itens para você marcar. Se for conhecimento tradicional associado, também tem uma série de perguntas sobre o conhecimento tradicional associado, qual for a fonte de obtenção daquele conhecimento, enfim. E aí, a gente entra na principal pergunta, que é essa 18.2, que é qual a atividade que vai ser realizada, que são aquelas atividades que estão listadas lá no artigo 12 da lei. Então, se é remessa para o exterior, se é uma divulgação, se é um requerimento de propriedade intelectual, ou seja, se está pedindo uma patente e exploração econômica. Então, vai estar lá. Qual a atividade que você vai realizar? Então, se você for realizar a divulgação, eu vou publicar um artigo e o meu artigo, meu projeto está relacionado, eu fiz acesso a patrimônio genético. Então, eu vou lá no sistema, vou marcar que vou divulgar e ele vai me perguntar qual é o meio científico ou de comunicação no qual você vai, pretende divulgar a sua produção científica. Você vai colocar lá qual é. Então, tem algumas opções ali, se é num seminário, se é uma divulgação, é um livro, um capítulo de livro, inclusive se é também um depósito dele num banco de dados público. E, além disso, você coloca o título da produção científica que vai ser divulgada e os autores. Só isso. Colocou essas informações, acabou o cadastro. No caso de requerimento de direito de PI, é mais fácil ainda. Ele só vai te fazer uma pergunta, que é se a notificação de invenção foi encaminhada para o NIT da unidade. Porque, não sei se todo mundo aqui sabe, mas quando você vai solicitar uma patente na Fiocruz, você tem que preencher um formulário que é chamado de notificação de invenção. E esse formulário é encaminhado para o NIT da unidade. O NIT da unidade manda isso para a GSTEC. A área de patentes da GSTEC faz o estudo de viabilidade patentária sobre essa notificação para saber se ele preenche todos os requisitos para a patenteabilidade. Caso ele preenche esses requisitos, esse pedido de patente é encaminhado, essa solicitação vai para a comissão de patentes da Fiocruz, que é uma comissão composta por vários membros de diversas unidades da instituição e essa comissão decide se a instituição vai depositar o pedido de patente ou não. Então, nesse caso, é só informar se a minha notificação de invenção já foi encaminhada para o NIT da unidade. No caso de exploração comercial, também a gente tem uma série de perguntas sobre exploração, tudo com base no sistema do MMA. Então, é a informação sobre o produto que vai ser comercializado, setor de aplicação, formação do apelo mercadológico, características funcionais, abrangência da comercialização, se ela é regional, se ela é só nacional, se ela é internacional. Bom, e aí vem a questão da remessa. A Manuela mesmo disse que o artigo 118, que abriu essa possibilidade de a gente cadastrar essas atividades que foram realizadas antes do sistema eletrônico do MMA entrar em funcionamento, eles deixaram de fora a questão da remessa. Por um entendimento de que a remessa é uma situação mais delicada, que você tem que ter um olhar mais cuidadoso para ela. Então, não é para fazer assim, indiscriminadamente. A gente criou um modelo de TTM da Fiocruz. A área de transferência de tecnologia da GSTEC elaborou esse modelo em português e inglês. Submetemos à procuradoria. Ele está aprovado. Ele é um modelo da Fiocruz hoje. Então, quando você for fazer transferência de material, você tem que utilizar esse modelo. É um modelo aprovado pela procuradoria da Fiocruz. Então, quando você for fazer a remessa, você entrou lá no sistema da Fiocruz, eu quero remeter um material para o exterior. Você vai clicar lá, remessa. Imediatamente vai aparecer aquela mensagem ali, que está dizendo o seguinte, que a solicitação de remessa, ela depende de uma autorização do GT da biodiversidade, que foi um grupo de trabalho que foi criado dentro da Fiocruz, que vai analisar essas remessas para o exterior. E, além dessa autorização do GT, tem que ser celebrado o termo de transferência de material. Então, ali a mensagem diz isso e diz que é para você aguardar a autorização do GT. Então, você vai preencher as informações sobre a remessa. Então, vai colocar informações sobre a amostra, sobre a instituição que você vai estar remetendo para o material, inclusive qual é o representante legal da instituição, a procedência do material que vai ser remetido. E aí, a gente elaborou lá na GSTEC algumas orientações com relação ao TTM. Bom, então, quando que você tem que utilizar o MTA, o TTM? Ele não deve ser utilizado para amparar uma colaboração que esteja ocorrendo de maneira informal. Quando você tem uma parceria, é importante que você tenha um acordo de cooperação regulando essa parceria. Ainda que você tenha o acordo de cooperação, você vai precisar do TTM de qualquer forma. Porque a lei diz que, quando você remete material para o exterior, a amostra tem que ir acompanhada do TTM assinado. Então, não basta ter só o TTM, se você está fazendo uma colaboração com uma instituição estrangeira. Não adianta só você pegar e mandar o TTM junto com a amostra e não ter nenhum acordo de cooperação regulando essa sua parceria. Porque, no acordo de cooperação, é onde você vai definir aspectos de propriedade intelectual, de divulgação de resultados, e isso não está previsto aqui. Então, é importante que você tenha um acordo de cooperação. Entende-se como parceria a realização de um projeto com um objetivo específico, prazo, cronograma de atividades, direitos e obrigações das partes definidas. E o receptor? O MTA tem um espaço onde você preenche as informações do receptor do material. O receptor, ele é sempre uma instituição, é sempre uma pessoa jurídica. Então, sempre vai ser ou a instituição pública de pesquisa, uma universidade nacional ou estrangeira, que você está remetendo esse material. No caso de cooperação com empresas, o MTA, ele só deve ser utilizado após a formalização do acordo de cooperação. Então, a gente não recomenda que se mande material pro exterior, pra empresa, se você não tiver um acordo de cooperação. Bom, então, as orientações básicas pra preencher esse MTA. Não modificar. O que que acontece? Ele é um modelo institucional. Se ele é um modelo institucional, você não pode fazer nenhuma modificação nas cláusulas do MTA. Se houver a necessidade de serem feitas essas modificações, vai ter que passar por todo o processo institucional de tramitação. Então, você vai ter que abrir um processo, instruir o processo com o MTA, ele vai ter que passar na GSTEC, depois vai ter que passar na procuradoria. Então, o objetivo de você criar um modelo é justamente pra facilitar, pra você não precisar fazer isso. Se você tem um modelo, você vai utilizar um modelo, você vai só inserir as informações que a gente vai ver aí na sequência necessárias pro modelo. Não modifica em nenhuma cláusula, você imprime, manda pro parceiro pra assinar. Não precisa fazer mais nada internamente. Agora, se houver qualquer modificação no modelo, aí você vai ter que passar por todo o procedimento institucional. Bom, como eu falei, o receptor é sempre a pessoa jurídica. A sua vinculação no acordo, ele ocorre por intermédio da assinatura do seu representante legal. Então, quem assina o MTA é o representante legal da instituição. O pesquisador, ele também assina no final o MTA, mas apenas tomando ciência daquele acordo que está sendo celebrado. Mas quem assina é o representante legal da instituição. E tem dois campos de inclusão de dados dos NITs e do pesquisador. Porque no MTA a gente tem previsão de que quando houver alguma divulgação, que seja informada e tudo mais. Então, a gente tem dois campos lá que tem que incluir os dados. Nesses dois campos, tem que colocar todas as informações de contato. Porque se a instituição quiser entrar em contato com a gente, ela vai olhar lá no MTA e ela tem que saber o nome da pessoa, qual é o cargo, qual é o e-mail e qual é o telefone que ela pode entrar em contato. Então, não basta colocar só o nome da pessoa, tem que colocar as informações de contato. Então, a gente tem aí a primeira página do MTA, a primeira identificação do remetente. Então, ali vai colocar quem é que está mandando o material. É a Fiocruz. Se for uma unidade regional, você vai colocar lá o diretor, representada nesse ato pelo diretor, tal, 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 da unidade tal, 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 tal. Mas quem está mandando é Fiocruz. E a instituição destinatária no exterior, informação indicando o representante legal. Embaixo, ele apresenta qual é o material que você vai estar remetendo. Então, você vai ter que indicar também a identificação do patrimônio genético no nível taxonômico mais irrestrito possível. E, além disso, se tiver conhecimento tradicional associado, informações sobre esse CTA e a procedência do patrimônio genético. Além disso, também tem que informar o tipo de amostra, a forma de acondicionamento dessa amostra, a quantidade de recipientes, o volume e o peso. Isso é requisito da lei. Não foi a gente que inventou, não. Está lá na lei que, no MTA, você tem que constar todas essas informações. E, no item 1.1, as atividades de acesso que vão ser realizadas no exterior. Então, você está mandando essa amostra para o exterior para quê? O que essa instituição vai fazer? Então, você vai ter que definir ali, colocando objetivos, o pretendido, o setor de aplicação do projeto. Então, se não couber ali, você pode colocar um anexo ali. Você pode colocar ali, indicado no anexo A, e botar um anexo junto lá, grampeado com o MTA. Não tem problema. As remessas por exterior, a serem realizadas até que o CIGEM esteja disponível, vai depender, então, de autorização desse IGT da biodiversidade. Então, você vai entrar lá no sistema da Feocruz, preencheu aquelas informações sobre a remessa, o GT vai analisar aquelas informações que vocês mandaram no sistema. Se o GT autorizando, falando ok, pode remeter o material, tem que ser preenchido o MTA. Nesses casos, é importante lembrar que, nesses casos, enquanto a gente não tem o CIGEM funcionando, todos os MTAs vão ser assinados pelo vice-presidente de pesquisa, o doutor Rodrigo Stabeli. Depois que a gente já estiver com o sistema do MMA funcionando, que a coisa vai estar um pouco mais organizada e clara, provavelmente isso vai ser delegado para os diretores de unidade. Mas, por enquanto, só quem vai assinar o MTA é o vice de pesquisa. Então, o GT aprovando a remessa, o MTA tem que ser assinado, primeiro pelo receptor, em duas vias originais que serão enviadas pela Feocruz. E a Feocruz providenciará a assinatura das duas vias. Então, o GT aprovou, você vai pegar o MTA, preencheu as informações lá necessárias, vai mandar para o receptor. Ele vai assinar as duas vias e vai mandar para você de volta. Ele mandou de volta, vocês vão encaminhar isso lá para o vice de pesquisa, para ele assinar. Aí estão as duas vias assinadas. Uma via vai junto com a amostra, e a outra via tem que ser encaminhada para o NIT da unidade. O NIT vai ficar responsável pelo arquivamento desses MTAs. Ontem eu conversei com a Procuradoria a respeito dessa questão, inclusive do arquivamento desses modelos, porque a Procuradoria tinha indicado para a gente que tinha que ser aberto um processo administrativo, mas a gente conversou, a gente falou que não era viável, a gente tem que abrir um processo para cada MTA que a gente fosse celebrar, e eles concordaram com a nossa sugestão de que o NIT vai abrir um processo anual e vai colocar todos os MTAs celebrados naquele ano dentro daquele processo, para a gente poder ter essa informação segura e organizada. Bom, e aí lembrando que a área de competência nossa e até para desenvolver esse MTA está relacionada a questões de propriedade intelectual e também do acesso ao patrimônio genético. Então, o objetivo do MTA foi resguardar esses aspectos. Aí, outras exigências que estão relacionadas à vigilância sanitária, ética em pesquisa, transporte, essas têm que continuar sendo observadas. Então, resumindo, quando você for fazer divulgação ou requerimento de propriedade intelectual, você entra lá no sistema da Fiocruz e preenche o cadastro. No caso de notificação, a mesma coisa. No caso da remessa, preenche o cadastro, aguarda a autorização do GT, após a autorização, celebra o MTA e há a questão do depósito de amostra na coleção, que, como a Manuela mencionou, apesar disso não ser mais uma exigência legal, a Fiocruz recomenda que esse depósito seja realizado. E, inclusive, embasado no artigo 14, que a Manuela também mencionou. Então, assim, lembrando que os NITs, a Manuela disse que, além da criação do sistema, foi enviado para os diretores de unidade e para os responsáveis de pesquisa, um memorando da vice de pesquisa, informando sobre todo esse procedimento, sobre o cadastramento no sistema da Fiocruz e também indicando os NITs nas unidades como órgão para consulta dos pesquisadores. Então, se você tiver alguma dúvida com relação ao acesso ao patrimônio genético, sugiro que vocês entrem em contato com o NIT da sua unidade. Toda unidade tem um Núcleo de Inovação Tecnológica que está lá disponível para esclarecer as dúvidas. A GSTEC, nós, no sistema GSTEC-NIT, que é a GSTEC e todos os NITs das unidades, a GSTEC, ela coordena, ela é o Núcleo de Inovação da Fiocruz, o Núcleo Central, e a gente coordena todos esses NITs em cada unidade. Dentro do sistema GSTEC-NIT, nós submetemos um projeto para o CNPq, e fomos contemplados. E, dentro desse projeto, nós fizemos a previsão de treinamentos sobre o tema. Então, a gente já tem algumas datas de treinamentos que vão ser feitos das unidades regionais. Então, dia 2 de agosto, semana que vem, lá no Gonçalo Monins. Dia 13 de setembro, Fiocruz, Rondônia. Dia 15 de setembro, lá em Manaus. E a gente ainda está para agendar Mato Grosso do Sul, a Geo Magalhães e o ICC, e uma outra aqui no Rio também. É isso, gente. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.